Olá amigos, hoje é domingo, dia 8 de maio, dia que se comemora o dia das mães. E através desse vídeo, eu gostaria de homenagear a todas as mães da minha querida Dois Viachos. Mulheres de fibra, mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, que dedicam suas vidas a cuidar dos seus lares e principalmente dos seus filhos. A elas eu desejo um dia cheio de paz, de carinho e de muito amor. Legenda Adriana Zanotto